Visa Infinity da caixa, 2.1 a cada 1 dólar, 4 acessos ao Dragon Pass, 12 de 69, oh show! Então o que que presta na caixa? Esse Visa Infinity, o Elo Nankin e o Elo Graffiti. Esses três são os melhores, anuidade vitalícia, nunca mais na sua vida você vai pagar anuidade. Olha isso daqui, olha isso daqui, olha isso daqui. Saindo de Guarulhos, dia 26, tudo bem que é uma simulação que eu fiz para vocês aqui, tá? Ó, saindo de Guarulhos, só para você ver o barato que é. Tem uma também, a que saiu agora pela Ibéria, tá? 85 mil milhas. Lógico, vai pagar a taxa de 1.029, que é o custo que eles cobram gasolina, né? 85 mil milhas, ida e volta com milhas da Catar, só que a Latam faz parceria. Então você vai entrar, eu vou explicar para vocês como vai fazer. Você vai entrar no WhatsApp da Latam, com a data, dia e horário. Olha bem, com os 150 mil milhas que eu comprei, eu ia e volta para o Catar com 85 mil milhas, no caso pela Latam. A Latam é a tabela fixa, tá? Então como você vai fazer? Você vai pesquisar a passagem, encontrou, você vai encontrar, você vai entrar no WhatsApp da Latam, ó. Você vai entrar aqui no WhatsApp da Latam, tá? Você vai encontrar aqui, você vai entrar nesse WhatsApp da Latam, nesse número aqui, ó. Nesse número aqui, ó. 56, marquem aí. 56, 9, 6825, 0850. É o WhatsApp. Aqui nesse WhatsApp, você vai colocar a palavra atendente. E colocar o motivo, quero comprar passagem para terceiros, tá? Quero comprar passagem para voar Latam. Quero comprar passagem de terceiros. Aí vai entrar um atendente. E aí você vai falar, olha, eu quero emitir passagem para as companhias parceiras. Eu quero usar a Catar, dia tal, hora tal, voo tal. Legal executiva, já procurei aqui, já está disponível, tá? E aí eles vão emitir para você usando as suas milhas Latam para essas passagens de terceiros, tá? Da companhia aérea de terceiros. Aquela taxa que eu falei que é de gasolina é de combustível, tá? Da aeronave, não é gasolina, é aeronave. É combustível, tá? E por telefone, também você pode ligar, tá? Se você quiser saber qual é o preço da tabela fixa dessas parcerias da Latam, lá no nosso blog, tem também uma que nós postamos. Cadê aqui? Google, alta renda blog. Vamos. Alta renda blog. E aí você vai encontrar, você vê, você compra passagem aérea, você compra milhas, barato. E a Latam está fazendo promoções agora, comprando milhas. Só que as parceiras da Latam não estão. Então a Latam, ela pode vender milhas barato agora e aumentar as suas passagens aéreas. Mas as suas parceiras não vão fazer isso. Porque as parceiras da Latam não estão vendendo milhas. Deu para entender a situação? Você muda o jogo. Então você quebra esse paradigma. A Latam está vendendo milhas, a Gol está vendendo milhas. Então viajar com eles agora é uma bomba. Só que as parceiras deles não estão. Então você quebra isso. Chama-se tabela fixa da Latam. Deixa eu ver se está fácil aqui no blog. Eu mostro para vocês aqui tabela fixa. Eu já mostrei para vocês esses dias agora. Então isso é bem simples de fazer. Leva um tempinho. Porque não é fácil ficar no telefone, no WhatsApp não. Mas para economizar até vale a pena segurar um pouquinho mais a linha. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Como emitir passagens. Aqui no blog tem isso. Você põe lá no nosso blogzinho. Saiba como emitir passagens pela tabela fixa. O telefone. WhatsApp. 5.6 que eu falei para vocês. Quero resgatar passagem com meus pontos Latam. Só colocar isso que vai vir um atendente falar com vocês. Ou ligando 4.002 5700. Aperta o botão 231. Para falar com o atendente. Um luxo. Um luxo. Aqui está o preço da tabela fixa. Tabela para resgate na primeira classe. Está tudo aqui. América do Sul. América Central. América do Norte. Europa. Então para a Europa, por exemplo. Que belezura. 70. Não. Europa. 72 mil milhas. Executiva. A executiva é essa? Deixa eu ver. Primeira classe. Olha que luxo. Primeira classe. Executiva. Primeira classe é uma coisa. Executiva é outra. Europa. Olha que belezura. 72 mil milhas. Olha que beleza. Um luxo. Um luxo. Então gente. É isso. Vai lá. Aproveita. Black Friday. Um luxo. Um luxo para vocês aí. No nosso vlogzinho. Ofertas Smiles. Então. Também promoção Smiles. Olha que beleza. Do dia 21 a 25 do 11. Ou seja. De hoje. Ao dia 25. Você gastando no cartão Visa Infinity. Novos clientes. Novos clientes. Gaste no mínimo 10 mil por fatura. Em 3 meses consecutivos. 10 mil. 10 mil. 10 mil. Tá. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 30 mil. Em 3 meses. 10. 10. 10. Vai ganhar quanto? 60 mil bônus. Smiles. Olha que beleza. Beleza. Tá. Então ó. A cada 4 pontos. Vale. A cada 1 dólar. 4 pontos no cartão. Olha que beleza. Olha que belezura. Só promoção boa. Nesse cartão da Smiles. É mais bom ainda. Né. Ó. 10 mil. Vamos direto. Vamos direto. 30 mil. Tá. Gastou 30 mil. Dividido por 5.4. Dá 5,555. De vezes 4. Vai ganhar 22 mil milhas. Usando esse cartão. Em 3 meses. 22 mil milhas. 22 mil e 200 milhas. Mais 60 mil milhas. 82 mil e 200 milhas Smiles. Show? Nessa promoção. Beleza? Cara. 3 meses. Usou o cartão. Você pagou 3 anuidades. Né. É. Vai pagar 200, 200, 200, 600. Né. Vai ganhar 82 milhas. 2 mil milhas. Depois você cancela. Ai. Como que sou bandido. Viu. Né. Pus. Deus me livre guarde. Ou essas companhias são burras. Ou elas fazem isso pra gente fazer isso mesmo, né? Não é brincadeira não, viu? Ai, pai. Me ensina essas coisas não, viu? Só Jesus na causa, viu? Agora, gente. Vamos lá na caixa econômica, tá? Quem ri primeiro... Ah, eu... O Juliano não me aguento, meu amigo. Porque, cara. Você vai ganhar 82 mil milhas e vai pagar 600 reais. Né. Então, você vai lá e cancela. Você cancela o cartão porque ele não serve pra mais nada, né? E pronto. Já ganhou 82 mil milhas em 3 meses de uso, né? Você já lucrou aí, né? Show de bola. A caixa econômica... Lembra que ontem... Só pra vocês saberem, tá? Então, vamos lá. Ó. Presta atenção. Tá rolando 3 promoções simultâneas na caixa. Então, prestem atenção pra vocês não confundirem. A caixa está rolando promoções vitalícia. Começou hoje. Recebemos hoje a informação. Então, ó. Se vocês procurarem essa informação nos blogs, ninguém tem. Porque não foi divulgado antes. Houve uma especulação aí, tá? Da última campanha. Mas, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa nota aqui da caixa, ó. É interna da caixa. Podem ver, ó. Black Friday cartões caixa. 21 a 30 do 11. Ó. Internamente da caixa. Ó. Elo mais Visa Gold. Elo Grafite. E Elo Visa Infinite Nanquim. Então, esses cartões da caixa começaram hoje com a promoção vitalícia. Tá? Promoção vitalícia da caixa. Então, o que vocês vão fazer? Esses cartões da caixa, ó. Vamos lá. Elo mais. Ele pontua 1.2. A anuidade dele é 12 parcelas de 17,25. Tá ok? O Elo Grafite pontua 1.6. É a maior pontuação do Elo Grafite do Brasil entre os três maiores bancos. Caixa, Bradesco e Banco Brasil da Caixa Melhor. Elo Grafite 1.6. Anuidade 12 de 34,50. O Elo Nanquim da caixa pontua 2.3. 4 acessos ao Priority Pass. De graça. 4 acessos, tá? Anuidade 12 de 69. O Visa Gold 1 ponto por dólar gasto. Anuidade 12,17. Não presta 1,25. Não presta. A pontuação do Platinum 1.4. 1 dólar gasto, né? 3, 2,37. Não presta, man. Cai fora. Visa Infinity da caixa. 2,1 a cada 1 dólar. 4 acessos ao Dragon Pass. 12 de 69. Oh, show! Então, o que que presta na caixa? Esse Visa Infinity. O Elo Nanquim. E o Elo Grafite. Esses três são os melhores. Anuidade vitalícia. Nunca mais na sua vida você vai pagar anuidade. Então, essas são as anuidades. Só que pra você ficar livre dessa anuidade, tem um esqueminha. Você tem que gastar... Então, presta atenção, tá? Você tem que gastar até 31 de janeiro de 2023. Presta atenção. Não é possível. Nós estamos ainda acabando novembro. Temos dezembro e janeiro. Dois meses e dez dias. Pra acabar o ano do cartão da caixa. Só 31 de janeiro de 2023. Então, quem é cliente Gold, Gold, Visa Gold ou Elo Mais, se gastar 2 mil reais acumulados até 31 de janeiro, você nunca mais na sua vida irá pagar anuidade. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti